realmente, o Lula se ganha, ele vai ser obrigado a ter que desfazer o casamento do Centrão com o Bolsonaro, mas o Centrão vai desfazer o casamento com o Bolsonaro, e eu acho que vai precisar manter o orçamento secreto. É, então, mas aí eu acho que tem um problema, porque, pra, assim, aí a gente vai voltar àquela análise que nós fizemos ontem. O Lula precisa entregar as coisas, porque o voto dele depende disso. Pra ele entregar, ele precisa ter controle sobre o orçamento. O orçamento secreto tira o controle do orçamento. Como é que ele vai fazer? Porque ele tem que ter a grana na mão dele, pra poder alocar, porque se ele deixar essa grana toda na mão desses caras, o dinheiro vai, pfff, o halo. Sabe? A gente não vai esperar que o parlamento do baixo clero faça um uso inteligente dos recursos do orçamento secreto vir menos. Não vão fazer. Mas se estourar o teto? Aparentemente o próprio Lula quer fazer. Não, eu acho que o teto já era, vai ser estourado. Mas aí, sim, mas aí ele pode multiplicar o orçamento infinitamente. Lembra que, sei lá, aquelas notícias... Ele pode, ele cria outra ação emergencial, de recuperação por causa da crise. Aí ele dá outro nome, não é Capec, Kamikaze e outra coisa. Vai gastar, vai manter o orçamento emergencial continuando, vai fazer algum outro plano. Eu vi... Mas onde é que vai vir tanto dinheiro? Emissão de dívida. Nossa, é isso. É, realmente. Por isso que ele estoura o teto. O teto impede ele de fazer esse tipo de emissão de dívida. É... Não, é uma situação... Igual na pandemia, estamos numa situação complicada, de calamidade. O Bolsonaro deixou as contas públicas destruídas. Vamos ter que fazer uma ação aqui. O governo de União Nacional. Vamos acabar com a polarização, que agora tem que ter comida na mesa dos mais pobres. Entendi. E o Centrão, ou na verdade, ele... Pô, beleza, dá grana aí pros outros também. É, claro. Caindo o meu, tá tudo bem. E eu acho que vai ser esse tipo de... E como é que ele controla a inflação se ele fizer isso? Eu acho que ele vai ter que fazer o que o Bolsonaro já fez, que é chutar os juros na puta que pariu. Ou seja, novamente, nós vamos pra juros altíssimos. Sim. Foi o tema da live minha final. A realidade eterna do Brasil. Isso. Juro alto, pra conta da inflação, gastança. Sim. E aí tem uma parada, é que assim, uma turma de um banco, gringo, quer conversar com a gente, né? Eles querem que o banco o Bolsonaro ganha. Isso foi interessante. Porque eles acham que o Lula realmente vai pegar os juros e mandar pra, assim, pra estratosfera. E a gente ainda não sabe ainda qual o tamanho da influência da turma do Plano Real, Edmar Baixa, o Armínio Fraga, nesse governo novo do Lula. Mas eu acho que de alguma maneira eles vão participar. Eu não tô achando... E o Plano Real fez isso, né? Jogou os juros lá pra cima. Eles vão... Talvez um modelo parecido pra fazer tipo um novo, entre aspas, um novo Plano Real. Algumas coisas do Plano Real pra aí seguindo essa linha aí. É, mas aí já tem muito tempo. Tem tempo. E assim, acho que se o PT der dinheiro pra base dele, esse arrocho vai todo cair no colo da classe média. Só que o Beraldo levantou um ponto interessante. Ao mesmo tempo a classe média, provavelmente que você sobe muito juros, tem entrada de dólar. O dólar é fácil. Aí esse dólar vai fazer cair o preço do dólar e aí você fica com um falso clima de ah, eu tô conseguindo comprar coisas, você compra umas bugigangas aqui e ali e aí no meio do arrocho você segurando. O problema é que a gente tá numa recessão. Então, eu acho que vai sobrar um puta de um arrocho gigante pra classe média, setor produtivo totalmente fudido. Saiu... Saiu uma estatística, eu saio no Estadão. Vou ler pra vocês pra vocês verem o tamanho do buraco. Faz o seguinte, procura no meu Twitter, eu devo ter postado hoje de manhã. Postei... Cara, não, não, não foi hoje de manhã não. Eu retuitei um tweet do Paulo Gala mostrando no terceiro trimestre a queda da atividade econômica por setor. E é bem grande. Só pra vocês verem a produção de automóveis caiu 6%. Oh! Você conseguiu aumentar um pouco mais pra galera conseguir ver? Então, é o seguinte, ó, isso é a comparação ao mês anterior. Indústria 0.6, ouve... Caramba. É, tudo caiu, né? Na verdade. É, e assim, aí, esse gráfico é legal porque ele tem vários indicadores de queda da atividade econômica. Por exemplo, aqui é legal, ó. Produção de automóveis e comerciais leves, que é um Fave, que é a associação das empresas que produzem carro no Brasil, mandou. 6% de queda. É coisa pra caralho. Carga de energia diminuiu 2.7% o uso de energia. Esse aqui é o mais interessante. Consulta o SPC em São Paulo. 2.6%. Você consulta o SPC quando você vai conceder crédito pra alguém pra pessoa comprar alguma coisa. Por que que estão consultando menos? Porque o juros tá mais alto e as pessoas tão comprando menos. Licenciamento de automóveis. Caiu quase 2. Índice de confiança da indústria 0.8. Agora, olha como o consumidor tá confuso porque o Bolsonaro tá dando grana. O índice de confiança do consumidor tá alto pra caralho. É, é, é. Então, o que que a gente tem? Que é uma das regrinhas básicas de economia. é o seguinte, como a gente tá estimulando a demanda e não a oferta, a oferta tá se fodendo aqui. É a indústria, a venda caindo. Só que a demanda que tá recebendo grana, a demanda falou não, não, tá bem, eu tô recebendo uma grana aqui. Ou seja, tem um dinheiro artificial chegando, mas a oferta não tá batendo. Porque o juros também tá alto, o cara não consegue comprar, mas ele putou com o dinheiro na mão pra comprar. Então, o clima tá uma bosta. O Brado, acha que isso tudo aí vai dar uma crise aguda? Ele acha que a crise é pior do que a crise do governo Dilma. Mas vai ter um estouro. O estouro... Porque não pode ser, porque eu falo assim, estouro, assim, se a gente for falar, a gente já tá na crise dele sempre. Só que as pessoas não vão percebendo porque estabiliza a situação subjetivamente. Pergunta, vai acontecer alguma coisa que as pessoas vão ver? Eu acho que... A partir de janeiro o novo... Na verdade, na votação do novo orçamento a gente já vai ver isso. E aí o mercado vai começar a precificar o que vai ser o novo orçamento. Porque o novo orçamento vai ter que conter em si essas medidas emergenciais pra conter o rombo que sai do orçamento atual pro próximo. Para o momento que você vai ter que acomodar esse rombo, como é que você vai lidar? Ah, se estourou o teto, se estourou o teto eu vou ter que fazer uma outra... um outro dispositivo aí. Ah, o outro dispositivo ele vai pagar como? O que o Lula vai fazer? Ele vai manter os gastos do governo Bolsonaro de agora? Ele vai manter o subsídio com combustível? Porra, se ele não manter o combustível e o combustível e não manter... Não, acho que o combustível ele vai alterar a política de preço da Petrobras. Acho que ele vai incidir na fonte. É a minha opinião. Como? Vai tabelar? É, vai fazer alguma coisa lá. Eu não sei, eu não entendo de economia, mas ele já disse que ia fazer. Se ele faz isso aí a... as ações da Petrobras vão cair na bolsa pra caralho, vai ficar aquele clima de interferência. Vai cair, vai cair. E aí ele pode falar cai, mas eu seguro a onda pra onda merda. Deixa cair e depois sobe. É. E aí eu... Enfim, aí começa o ano numa situação ruim. A questão toda é, houve essa queda em agosto de 1%. Se continuar num clima... como é que é o nome a palavra? Clima de depressão. Não é depressão, é de... Caralho. Sumiu a palavra. Quando você não tem o crescimento econômico ou o pôs do crescimento econômico, não é declínio, é quando você tem a... Que é a... Recessão. Recessão. Assim, se ficar vários meses seguidos em recessão e... O que vai acontecer? As pessoas vão perceber. Então, e aí? Então, eu não sei. Eu acho que vem um ano que vem o Beraldo acha, o Kim tá achando, os deputados em Brasileira tão achando, galera de banco tá achando e todo mundo tá comentando, né? O Bolsonaro ainda vai aumentar os estímulos essa semana. Eu sei disso. O Bolsonaro é de uma irresponsabilidade que chega a ser cômica. O Bolsonaro acabou de bater um milhão na inteligência. Bateu o recorde do Lula de novo. Não acredito nisso, não. Não, é real. Tô vendo aqui agora. Mas deve ter uns botzinhos. Será? É isso. É, eu acho que os dois tão jogando bote pra caralho. É, é. Mas assim, os caras são grandes também, né? Enfim, bastante audiência eles têm, né? Garanto que é maior do que a nossa aqui. Sim. Agora, ele... Esse lance de crise, recessão, é... É uma parada... A gente não tem ideia do tamanho do rumbo. Por exemplo, o Bolsonaro tá indo pra... Assim, a tentativa final agora pra virar o jogo e teve indicadores de melhora da aprovação do Bolsonaro no eleitorado mais pobre é nem o auxílio. É o crédito consignado no auxílio. Nossa. Porque o cara vai e levanta dois pau e meio de uma vez só. Entendeu? Então é como agora o cara que tem o direito ao auxílio pudesse levantar a partir dos próximos dias dois mil e trezentos ou dois mil e seiscentos reais. É, cara... Tipo assim, entendeu? A estratégia do Bolsonaro é muito simples, né? Ela não tem nenhuma complexidade econômica. É o seguinte, entregue a grana pro pobre e acabou. Deu todo o dinheiro que você puder ir pro pobre e vai. Por quê? E ele pensa de um jeito que é simples e muito compreensível. Se vier o Lula, é ele que se fode. Se vier... Se eu não fizer isso, não venho eu. Exato. Então eu me fodo. Então ele tá numa situação que é fácil de... A questão dele é não adianta nada eu ser responsável porque se eu for responsável eu não vou ser o presidente. Se eu for muito irresponsável e não der certo, é o Lula. Se eu for muito irresponsável e der certo, pelo menos eu não vou sair daqui e não vou ser preso. E aí a gente vê o que a gente faz. Dá um jeito aí. Dá uns gritos no Paulo Guedes e ele se vira aí. Ô, Paulo Guedes! E aí ele fala que foi a guerra. Porque sempre tem uma desculpa. Ah, mas vai dar tempo e se os STFs permitirem nós vamos fazer o que precisa ser feito. Ele precisa estar no poder. É só isso que ele quer. Você precisa estar no Congresso do MBL. Vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá.